Com o isolamento domiciliar, o que não tem faltado para muitas pessoas é tempo. E esta condição é a melhor oportunidade para dar início ou sequência às práticas de exercícios físicos, afastando o sedentarismo e ganhando qualidade de vida. E com as academias atendendo em horários e número de alunos limitados, se exercitar em casa se tornou uma excelente opção. E entre o público que mais tem encontrado tempo para a prática de exercícios físicos, destaque para aqueles com a melhor idade, que, com alguns pequenos cuidados, poderão praticar em casa uma série de atividades sem comprometer a saúde ou se expor ao contágio do coronavírus. Desta forma, buscando a devida orientação, nossa reportagem manteve contato com a docente do curso de Educação Física do Unifeb, professora Priscila Benedetti, que nos deu mostras de atividades que podem ser praticadas pelo público da melhor idade. Bastando para isso, contar com o apoio de uma cadeira, colchonete ou um tapete. Nessa época, o importante é a gente manter uma rotina. E como as academias estão fechadas, está difícil essa ida na academia, às vezes até fazer alguma coisa ao ar livre, para as pessoas com mais idade. Então, essas atividades em casa surgem como uma opção para você manter o seu corpo sadio, ativo, principalmente. Então, assim, eu sempre falo para as minhas alunas um pouco mais idosas, pessoal, uma cadeira, um apoio para você continuar fazendo exercícios, um espaço aberto, sem nada para atrapalhar, isso ajuda você a criar momentos de atividades que possam ser feitas com tranquilidade e segurança. De acordo com a professora, o tempo de exercício varia de pessoa para pessoa, sendo primordial que sejam exercícios moderados, pois dessa forma, comprovadamente, é obtido o efeito positivo no sistema imune da pessoa, evitando riscos de lesão ou ainda de acidentes domésticos por não ter o acompanhamento de um profissional da educação física. Uma coisa que a gente sempre fala também é a questão assim, né, como é uma coisa que é nova, você muitas vezes não vai estar acompanhado de um profissional, então assim, né, moderado. Exercício moderado é a dica inicial, porque se você começa a passar dos limites, acaba acontecendo o quê? Você passa do moderado para uma coisa mais intensa, que já não é muito legal. Aí fica complicado você continuar sem um profissional te ajudando. Então a gente sempre fala, gente, exercício moderado, para você continuar mantendo a sua saúde de uma forma centrada, né, no que deve fazer. Em casa, que tipo de exercício pode ser praticado, Priscila? Eu sempre falo assim, o agachamento, utilizando uma cadeira, é o mais básico para ter a segurança. Então eu sempre falo, gente, um apoio, desce como se fosse sentar e levanta, segurando sempre, mantendo a segurança, mantendo a postura, o mínimo possível de técnica para você executar. Atividades como agachamento, corrida estacionada, elevação de joelhos e outras consideradas leves, podem ser praticadas entre 30 segundos e 1 minuto com diversas repetições, ressaltando mais uma vez o uso da cadeira e colchonete para evitar acidentes.